Daqui a pouco, levantamento da indústria revela a falta de confiança do empresário com os rumos da economia dos próximos meses. 40% prevêem demissões no setor. Pesquisa do Sindicato da Micro e Pequena Indústrias de São Paulo mostra que a confiança do setor nunca esteve tão baixa. Um ano atrás, 5% dos empresários estavam pessimistas quanto aos rumos da economia. Hoje são 28%. Os motivos, segundo o sindicato... Desde a elevação de custo de produção, nós tivemos concorrência de mel com produtos importados, nós tivemos falta de crédito, nós tivemos elevação do custo do dinheiro, nós tivemos restrição no mercado interno. Na expectativa de ver as vendas crescerem, esta empresa de cosméticos em Guarulhos, Grande São Paulo, investiu em máquinas. Mas agora elas estão assim. Antigamente você comprava, uma pessoa vendia 3, 4 itens para uma pessoa. Hoje elas compram um item e elas têm medo. Há um ano a produção estava a todo vapor. A empresa aumentou o número de funcionários de 15 para 25 e planejou chegar a 32. Mas com as dificuldades dos últimos meses, teve que demitir e dar férias. E se nada for feito, a esteira pode parar. Um sério problema para um setor que emprega cerca de 6 milhões de pessoas no país. Um milhão e meio só em São Paulo. A pesquisa do sindicato mostra que pela primeira vez desde o início das medições, o número de demissões superou o de contratações. Faz sete anos que eu trabalho aqui e eu nunca vi isso. Dá medo? Com certeza.